Pois bem, para falar sobre a doação de sangue, medula óssea e também a venda de uma rifa que é para colaborar na construção da sede própria da associação Tiago Rocha. Estou aqui com o pai do Tiaguinho, que foi essa história onde tudo começou para que houvesse associação e hoje ela era uma ideia e agora ela já tem um terreno. Falta erguer agora a sede, né Tiago? É igual você disse, né Esteves, já faz tempo que você falou, cria, vai para frente, graças a Deus a gente hoje está com a sede e a gente está em prova da construção. A gente ganhou um ar de 500 metros quadrados, o prefeito Cid Ferraro deu para a gente, o William de Caetano, e a gente está com essa moto, a gente comprou a moto, 160 cilindrada, FAM, 2023, zero quilômetro, para a gente fazer sorteio no dia do jantar, que é dia 4 de novembro. Então a gente está com essa rifa em prol da construção. A gente necessita muito hoje, porque era um pedido do meu filho, né, em prol da vida, em prol das pessoas, em prol das criancinhas. E hoje a gente está com esse legado no coração, para a gente estar ajudando as pessoas. Como a associação faz, né, caravanas, eventos em prol da vida, a gente quer a colaboração de todos. Lembra que conversávamos lá atrás, né, eu dizia para você que era importante ter essa sede, né, para ter uma referência, né? Verdade, Esteves, você falou muito bem e aquilo lá ficou dentro do meu coração. E isso, graças a Deus, cresceu e estamos com a equipe maravilhosa, está aqui o Fernando aqui, está o Davi também, nossos colaboradores também, junto com a gente, para a gente fazer esse trabalho acontecer. Como é que faz para quem estiver interessado em adquirir esse número dessa rifa, dessa moto? Sim, é só entrar em contato com nós, a Associação Tiago Rocha, tem a página no Face, no Instagram e também tem o meu telefone, 996-3104-18, Adelmo. Bom, está com a Fernanda Sanches, né, ela trabalha aqui no hospital, mas também é voluntária dessa causa aqui, né, em prol da construção física, né, da sede da Associação Tiago Rocha. Queria, Fernanda, que você fizesse o convite, né, para as pessoas comprarem esse número de rifa, porque é por uma boa causa, né? Sim, sim, convido a todos vocês a ajudar a associação, porque, assim, a gente luta em prol de uma causa muito importante, a vida, né, como a gente sempre fala, né, vamos doar amor, doar vida, né? Então é isso que a gente luta, a gente luta por a mesma causa, nós somos uma família e a gente está sempre junto, correndo atrás de ajudar um ao outro. Então eu convido a todos a nos ajudarem a comprar a rifa para estar ajudando a associação a crescer cada vez mais e levar mais amor ainda e mais vida ainda. O sorteio dela é num evento muito especial, né? O sorteio dela é no nosso evento, no dia 4 de novembro, um super evento também. Quem não adquiriu vai ficar sem, porque nós já estamos com quase todas as mesas vendidas, graças a Deus. Então, assim, corre, adquira o seu ingresso também e lá a gente já vai fazer o sorteio. Tá me falando que já foram vendidos 600 convites, já? Já, já foi vendido 600 convites, graças a Deus. É um evento maravilhoso, né, porque além da comida maravilhosa que tem todo o jantar da associação, também tem depois, né, os passinhos, os flashbacks, a música, que o pessoal se diverte, é um evento bem familiar mesmo. Quem for ao jantar, né, provavelmente vai com uma moto zero para casa. Com certeza, quem já vai aproveitar o jantar já vai sair com uma moto zero. Bom, vamos começar com o Davi agora. O Davi é funcionário aqui do H-Saúde, mas também, né, é um voluntário dessa causa. Que vocês falassem um pouco, Davi, da importância, né, que é a doação de sangue e, por consequência, também, para montar aquele banco de dados, né, com relação ao transplante de medula ósse, né? Isso, é importante nós nos engajarmos nessa causa. Então, é muito importante que as pessoas participem, porque a Associação Tiago Rocha, inspirada numa história que muitos conhecem e que nós entramos não somente por ser uma causa social, mas também uma causa de amor, uma causa relacionada à vida. Então, hoje a gente vê o Adelmo, o grupo, o grupo maravilhoso, conheço as pessoas, a gente está sempre falando, estão todos engajados a isso. Então, aquela correria que o Adelmo fazia na época em que ele estava procurando sangue para o Tiaguinho, ele está agora procurando para outras pessoas. Isso foi um pedido do filho dele, do Tiaguinho, por isso a Associação Tiago Rocha. Então, hoje nós estamos nos unindo a favor, em favor disso. Então, é muito importante que nós tenhamos essa associação construída. Então, precisa de um apoio material. Então, estão fazendo eventos que eu já tive a oportunidade de participar, que são muito gostosos, muito familiares, né? E as rifas, enfim, tudo isso para que nós tenhamos aqui em Matão uma associação direcionada a essa causa da doação de sangue e a doação de medula óssea. Como muitos sabem, e a gente acaba participando e com o apoio da TVM, né? E aí, vocês estão sempre conosco, o Hemocentro, ele vem duas, agora três vezes ao ano e nós damos esse apoio, mas a associação tem organizado ônibus que mensalmente levam doadores para lá. Mas a construção dessa sede pode significar muito mais com relação à doação de sangue e o cadastro para doador de medula óssea. Então... A continuidade de uma história do Tiaguinho, né? Que não se encerrou com o desligamento dele desse plano aqui. Exatamente, eu falo para o Adelmo, eu falo que o Tiaguinho continua vivo, né? Ele continua vivo nessas ações que todos abraçaram essa causa. Então, a população que a gente sempre fala e sempre agradece, né? Sempre estão generosos, né? E estão trabalhando não é somente pelo Tiaguinho, são outras pessoas, não somente seus próprios familiares, mas também doar, né? Doar simplesmente porque vai salvar a vida de alguém. Já que estamos falando de doação, Davi, aproveitar esse momento, né? Para não ficar restrito apenas à doação de sangue e medula óssea, né? Fazer um apelo para que as pessoas sejam doadoras de órgãos também, né? Sim, nós estamos no Setembro Verde e é uma causa muito interessante, muito importante da gente conversar em família. Essa questão do Setembro Verde, que tem que acontecer todos os dias, todos os anos, né? É das pessoas conversarem em casa. Porque na hora grave em que precisa se perguntar sobre a doação de sangue... Está resolvido, né? Precisa estar resolvido. Eu sei que é uma conversa difícil, mas quem pensar um pouco no próximo e desejar que isso aconteça, precisa formalizar isso, né? Com uma conversa em família, colocar essa questão que quer ser doador de órgãos, né? Fernanda, você que trabalha com saúde, né? Eu queria que você fizesse esse apelo, né? Para que as pessoas, né? Tenham esse ato de amor ao próximo e doem, além do sangue, da medula, né? Mas que seja doadora de órgãos também, né? Sim, é muito importante isso, né? Como o Davi já ressaltou, né? É importante conversar com a família. Porque hoje em dia é um assunto, assim, que as pessoas quase não valorizam isso, né? E é muito importante, porque você vê a fila de doação de órgãos é enorme, né? É imensa. Então, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, por falta de comunicação, não sabe que poderia doar um órgão que, para ele, já não tem mais significado, mas podia salvar outra vida, né? Então, sim, vamos, sim, fazer um apelo aí, todo mundo, conversar, conscientizar, procurar mais informações sobre a doação de órgãos, que é muito importante. Bom, Adelma, para terminar, então, aquilo que já havíamos conversado com o Davi, né? O desligamento do Tiaguinho, desse plano aqui, a história dele, né? Não terminou ali, ela está perpetuando por meio dessas ações que vocês estão fazendo. Então, com essa fala de vocês aqui, eu levo o meu lema para vocês, né? Que a vida é o maior dom que Deus nos deu. Ela é linda, mas ela é breve. O maior sentido da vida está ver o presente. Não deixe para amar amanhã quem está vivo hoje, porque nós temos hoje para amar. Seja bem-vindo, seja um doador de sangue, vem com a gente. São Tiago Rocha, doa sangue, doa medula ósseo, doa vida. E compra a rifa. Compra a rifa. E lembrando, a torcida organizada, independente, em novembro, está realizando também uma caravana. O time? Independente de São Paulo. São Paulo, né? Para ir para Ribeirão. Vamos com a gente. É um serviço que vocês fazem também, levar os doadores daqui para Ribeirão. Porque o Hemocentro vinha duas vezes para Matão e escolheu Matão para vir pela terceira vez. Coisa que não ocorre com muitos municípios. Na verdade, a gente oferece mais para Ribeirão, porque a gente também serve Matão. Mas a gente vai para Jaú. A gente também está com leque agora também para Barretos. O Hospital Câncer de Barretos para levar pessoas para lá. Então, convida quem não é São Paulino, quem é corintiano, palmeirense também, para fazer, engrossar essa torcida. Isso. 7 de outubro também, tem a doação agora dia 7 de outubro, em prol de uma pessoa aqui de Matão. Vem conosco. Coríntia, São Paulo, Palmeiras. Ferroviária. Ferroviária, matonense. Vamos com a gente. Deus abençoe. Vamos com a gente.